Oi turma, boa noite, estamos chegando para mais uma live Papo com Tile, o programa que foi sucesso no rádio, agora em lives aqui através do Instagram, arroba Antônio Tilemon. Vocês já conhecem como é que a coisa funciona, né? Além dos quase cinco anos em emissoras de rádio, quatro anos quase na Rádio Metrópole e um ano na Tudo FM, onde o programa começou, nós continuamos, nós temos sequência aqui através de lives, a conversa sobre diversos temas. A única diferença aqui na live é que aqui a gente fala sobre diversos assuntos, né? Dos mais variados possíveis. E na Rádio Metrópole ou na Rádio Tudo FM eu era obrigado a falar de futebol porque diziam que a minha cara era a cara do futebol. Então, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Mas aqui o negócio é nosso, né? Então a gente fala do nosso jeito. Meu convidado de hoje é Thiago Neiva. Thiago Neiva que teve uma passagem pela base do Vitória, quer dizer, porque ele fez quase toda a base no Vitória. Depois surgiu no Bahia e até no Benfica de Portugal. Então, vamos... E agora, hoje é treinador do Sub-17 do Esporte Clube Jacuipense. E tem um problema aí muito sério, que é o problema da pandemia. Eu, infelizmente, estou muito, mas muito preocupado mesmo com relação ao futuro desses jovens, das categorias, sobretudo, 17, 18 a 20, né? É porque já passamos um ano, estamos entrando no segundo ano de pandemia. Ninguém sabe quando é que essa coisa vai parar. Ninguém sabe quando é que isso vai realmente ter um fim. Os especialistas falam que se deve ter uma população de 70% vacinada, nós temos 210 milhões, 70% seria 147 milhões de pessoas, né? Ainda estamos muito longe disso. Então, eu estou, de fato, preocupado. Não sei se vai ter base ainda esse ano. E para o profissional que trabalha com isso, deve ser uma coisa, assim, martírio, né? Porque o cara trabalha na maior das boas intenções, como é o caso do Tiago, que é um profissional dedicado. E está tudo parado. Como é que vai ficar isso? Tiago, boa noite. Muito obrigado pela sua participação aqui, querido. Vamos falar sobre tudo isso. Sobre carreira, sobre agora como treinador, né? Vamos buscar um pouquinho de cada coisa. Só que para colocar a coisa cronologicamente em ordem, eu quero começar lá de trás, né? Para ter uma sequência. Vamos vir pelo fim, depois voltar para o início e tal. Vamos fazer a coisa na ordem correta. Início, meio e fim. Fim que eu falo aí são os três atuais, pelo amor de Deus. Boa noite, Tiagão. Boa noite, Tile. Boa noite a todos os ouvintes aí. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao senhor. Senhor, pelo respeito que eu tenho, referência máxima no nosso futebol. Antes de conhecer o senhor, eu já era seu fã, já era admirador seu, pela pessoa que é, pelo profissional que é. E recebi o convite do meu amigo e irmão, que iniciamos junto na base do Vitória. Para mim, foi de grande valia esse convite. Comentada e tão falada por todos. Esse papo do Tile com o Tile virou marca nacional do futebol baiano. Então, para mim, é uma grande honra estar fazendo parte dessa live hoje. Obrigado, querida. O negócio aqui parece que está meio sem tesão, fica caindo toda hora, pelo amor de Deus. Segura aí, meu filho. O pedestal aqui hoje não está muito tranquilo, não. Estou que está segurando aqui, não puder a coisa se desenrolar. Mas tudo bem. É que eu gosto de fazer as coisas bem à vontade, sabe? Por isso que eu conto essas coisas que acontecem. Aqui não tem nada de formalidade. Aqui é papo descontraído, papo solto à vontade. Então, até as coisas que acontecem aqui, eu mesmo registro. O Leonardo não gosta muito disso, não. Ele acha que ele vai dar uma coisa mais sedentária, assim, nesse sentido que eu falo. O Léo está aí online? O Léo está aí? Não sei se ele entrou ainda. Mas, com certeza, ele vai assistir. Porque a live, nesse momento, está ao vivo. Mas o mais importante de tudo é que depois, ele, como produtor, é quem marca a maioria das pautas, é quem edita as lives, é quem faz os cards de divulgação das lives. Então, ele depois, se ele não tivesse assistido ao vivo, depois, com toda certeza, ele vai assistir porque ele vai ter que editar. Vai ter no bom sentido. Porque aqui não está dando ordem em você, não. Pelo amor de Deus. Vou sentir isso. Você vai ter que editar. E, então, ele vai assistir. Até porque ele tem um carinho muito grande com você também. Inclusive, ele disse, eu confideci a você, que não é que eu não quisesse lhe convidar, mas quem me lembrou, porque a gente discute as pautas de 15 em 15 dias, quem me lembrou de fazer essa live com você foi ele mesmo. E eu achei super interessante porque tem tudo a ver. contar a história do seu passado como jogador, contar esse momento dramático que você está vivendo com a sua categoria e que não tem tido atividade. Quer dizer, tem tudo a ver, realmente. Tudo a ver. E eu dou preferência, eu dou preferência às lives locais, porque eu sou meio barrista. Eu acho que a gente tem que fazer as coisas sobre o futebol da Bahia. Lá fora, ninguém dá chance, oportunidade para nada sobre o nosso futebol. Nada. Quando falam, é para esculhambar. Então, eu prefiro fazer minha coisa simplesinha aqui, sabe? Contando aspectos do nosso futebol do que estar procurando assuntos nacionais. Claro que se um dia puder fazer, a gente faz. Mas a minha preocupação realmente é futebol baiano. Porque a gente vive disso aqui e precisa valorizar. Eu não consigo entender como é que o pessoal de empresa se desculhamba para o Campeonato Baiano. O cara está doido para vender o comercial. Para garantir as transmissões dele no futebol baiano, do Campeonato Baiano, que é o que ele está vivenciando hoje. E fica esculhambando o campeonato. Isso é uma loucura, rapaz. Isso é uma loucura. Pois é. É falta de consenso um negócio desse, pelo amor de Deus. Está jogando contra a si próprio. Mas deixa eu falar, senão vai estabelecer uma polêmica aqui e o tempo está avançando. Mas, Thiago, sim, me conte aí como foi o seu início. Como é que se deu o início dessa sua trajetória lá atrás? Vamos contar lá de trás para cá. Olha, Tiler, a minha história no futebol começou cedo. Mas, assim, bem antes de eu ter uma paixão pelo futebol, a minha família era uma família de músicos, onde eu tenho dois tios que eram músicos. Um era da Timbalada, outro do Holodun. E aí eu cresci vendo aquilo nos meus dois, três anos. Eu cresci vendo eles tocando. E ali me deu aquela vontade de ser um... O nome dele é Grande do Holodun. Era do Holodun, né? E aí eu cresci vendo ele e o meu tio Ednilson tocando. E ali me deu aquela vontade, aos dois, três anos, criança ainda, né? Pequeno demais. E eu tinha aquele sonho de quando crescer, ser igual meus tios, tocar no Holodun, numa banda, viajar e tal. E meu pai sempre foi muito adepto ao futebol. Era fã de carteirinha do Bahia. É, fã de carteirinha do Bahia. E tinha um sonho de realizar, através da minha vida, o que ele queria ser. E aí me deu tantos presentes e, dentre desses presentes, de dez presentes, eram nove bolas e uma moto pra enganar, né? Então, mas assim, eu desde cedo comecei a gostar do futebol, vendo jogos e a jogar nas ruas. Eu sou nascido e crescido em São Caetano, né? E foi um bairro onde eu aprendi muito. Eu costumo dizer que o meu maior professor foi a rua. Foi o asfalto. Meu maior incentivo eram os meus amigos, onde eles me ajudaram muito no meu crescimento no futebol. E, aos sete anos, eu tive a honra e tive o prazer de assistir uma Copa do Mundo, que foi a Copa de 94, onde eu já tinha uma certa noção do que era o futebol, com sete anos. E eu tive a honra de ver aquela seleção jogando e se sagrando tetracampeão, né? Eu lembro como se fosse hoje que, quando o Bajo perde aquele pênalti, né? A minha família, junto comigo, a gente saiu nas ruas, estava chovendo. Era um domingo, né? Era um dia de domingo, chovendo, e a gente saiu nas ruas, ajoelhado, agradecendo a Deus, porque o Brasil tinha perdido a Copa de 90, né? E aí, em 94, foi um marco grande, ao ouvir Galvão Bueno, ouvi o Pelé gritando, é tetra, é tetra, é tetra. E eu lembro que eu chorava, todos da minha família choravam, ajoelhados na rua, carros buzinando, aquela aglomeração que a gente sente saudade nos dias de hoje. E ali, depois daquele dia, eu decidi, eu tomei posse da palavra que eu mesmo falei, que eu iria fazer de tudo para ser um atleta de futebol. Eu estou lendo um livro hoje, que ele diz assim, a poder, a poder nas suas palavras. E eu tomei posse daquela palavra, né? Eu disse, eu vou ser atleta de futebol. Vou passar por lutas, vou passar por provas, mas eu vou conseguir chegar. Não sabendo eu que o futebol tem alguns caminhos tortuosos, que às vezes nos fazem pensar em desistir, mas a emoção me tomou conta naquele tempo. No ano de 95, eu fui para uma escolinha, lá em São Caetano mesmo, onde o meu primeiro professor foi o professor Esmeraldo. Um grande amigo até hoje, um grande homem que me ensinou muito, amigo do meu pai. E ali o Esmeraldo, ele viu potencial em mim, que o meu pai não acreditava muito por... Eu sei muito novo, mas o Esmeraldo chegou para meu pai e fez assim, olha, leva seu filho para o Vitória, porque ele tem muito talento, ele tem muito potencial. E nas ruas, nas ruas, no asfalto, eu já fazia um certo sucesso com alguns vizinhos que falavam assim, olha, esse vai honrar o nosso bairro, esse vai chegar. Porque na maioria das vezes, eu jogava com os meus tios, os meninos mais velhos que eu, e eu digo que a rua, ela me ensinou muito, porque a minha tabela era o paralepípedo. O um para um, é isso, o um para um era constante, porque a gente botava golzinho de um lado, golzinho do outro, e aí para a gente treinar a genialidade que o Brasil tem, a nossa ginga. Eu lembro que eu tinha uma laje onde a pilastra era o zagueiro e a parede eu fazia tabela para poder chegar na hora dos treinos e dos jogos e exercitar com maestria. Então, o asfalto também me ajudou a saber bater na bola. Por quê? Porque se eu batesse errado, eu arrancava a cabeça do dedo. Então, eu me machucava. Então, a rua, o asfalto me ensinou muito e eu creio que ensinou a muitos. Hoje, infelizmente, nós não temos mais isso. Mas eu tive o prazer de ter uma infância onde a rua me proporcionou coisas boas. Infelizmente, hoje, hoje, a gente não tem essa facilidade de colocar os nossos filhos nas ruas por conta da violência. Então, em 1995, meu pai me levou para... A questão dos campos de barro nos bairros. Hoje, os campos praticamente acabaram, virou tudo espirão, prédios enormes tomando... E outra... O meu maior sonho era jogar um jogo contra outra rua, porque era estilo Brasil e Argentina. Era aquela agonia e tal. Era muito gostoso e a gente se divertia além de estar se aprimorando para o futuro. Então, ali, a gente ganhava maturidade, ali, a gente ganhava resistência, ali, a gente ganhava a genialidade que, infelizmente, o Brasil hoje perdeu. Então, em 1995, meu pai me leva no Esporte Clube Vitória, onde o diretor era o seu... O eterno mestre, que eu chamo ele também, o Newton Mota, e o treinador era o Jailto. Aí, era amigo de Jailto, meu pai, jogaram junto na época, e aí, o Jailto pede para eu ir em um sábado, onde iria ter uma avaliação, e aí, meu pai me leva em um sábado, pela manhã, e quando eu chego para a minha surpresa, tinha mais de 400 garotos. E ali, eu cheguei meio assustado, nunca tinha jogado em campo, nunca tinha jogado em campo, e eu nem sabia a minha posição direito, porque na rua, a gente não tem posição, e aí, meu pai chega e faz assim, olha, como você é canhoto, sua posição é meia esquerda, meia esquerda. Aí, eu fiz assim, olha, onde é que fica, meu pai, o meia esquerda? Aí, ele falou, olha, do meio, do meio para frente. E ali, eu fiz assim, então, é só do meio para frente, né? Ele é, é só do meio para frente, beleza. E aí, entra, entra 22 para jogar, entra mais 22, e a minha hora, nada de chegar, nada de chegar. E aí, chegou a minha grande hora, né? E quando chega, o meu eterno, treinador que me ensinou muito, o saudoso Fadiga, Edgar Nunes, que nos ajudou muito, né? Todos os atletas que passaram pelo Fadiga, lembra com carinho dele, porque foi o cara que soube ensinar. E hoje, a gente vai chegar nesse ponto, mas hoje, tudo que eu sou como homem, tudo que eu sou como atleta, tudo que eu fui como atleta, e hoje, ainda, trabalhos que ele passava para mim, né? Eu consegui captar, tudo o que eu aprendi com ele, hoje eu posso passar para os meus atletas. Então, Edgar me chama, e aí, me coloca no treino, e eu lembro que eu fiquei quase 5 minutos sem tocar na bola, porque a bola ia para lá, são muitos garotos querendo mostrar e tal, só que eu sabia, eu determinei que a primeira bola que eu pegasse, eu ia fazer um gol. Por quê? Na rua, eu tinha essa facilidade, eu tinha essa facilidade de poder driblar outros meninos. E quando tocaram para mim, eu peguei a bola, eu falei, é agora. E aí, eu comecei a driblar, 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 o goleiro veio, eu driblei, fiz o gol. E na hora, eu fiquei tão chateado, que Edgar fez assim, garoto, pode sentar ali, e me aguarde. Aquela hora ali, eu fiquei, meu Deus, a primeira bola que eu pego, faça uma jogada dessa, faça um gol, ele me tira. E ali, eu não entendi nada, não sabia nada. Quando eu fui no final do treino, ele me chamou e fez assim, olha, traz os seus documentos, terça-feira, que você está aprovado. E aí, para mim, foi uma grande alegria. no meio de 400, só eu passei, graças a Deus. E para mim, foi uma conquista, a primeira conquista, passar em um grande clube, uma potência, o Vitória vivia numa potência onde ganhava tudo, onde era a melhor base do mundo. E ali, eu e meu pai, então, meu pai chorou e ficou feliz da vida. E a gente comemorou aquela vitória. E dali começou. Foi no ano de 95, onde eu passei... Nesse exato momento, você está escrevendo aí? Nesse exato momento, eu tinha oito anos. Oito anos? Oito anos. Oito anos. E aí, como não tinha a minha categoria, eu iniciei numa categoria dois anos mais velhas. Eu sou oito e sete, eu comecei a treinar numa categoria oito e cinco, onde tinha vários craques, onde tinha muitos craques. E aí, eu comecei a evoluir. E o Edgar viu o potencial em mim. E aí, ele tinha um trabalho que a gente chama hoje de clínica de futebol. O Newton Mota e o Edgar, eles tinham essa facilidade em poder ver o talento do atleta e poder treinar para que o atleta evoluísse. Edgar viu o talento em mim e aí os meus treinos eram terças e quintas e o Edgar pediu para que eu fosse segundas, quartas e sextas para poder melhorar o que eu precisava melhorar, que era a perna trocada, o cabeceio, o gesto técnico do domínio, essas coisas. E ali, eu comecei a evoluir. E o mais interessante disso tudo é o que eu levo comigo hoje. Edgar, ele não passou na vida dos atletas que passaram por ele e não deixou um legado. É o que eu penso hoje. Eu preciso passar na vida dos meus atletas e deixar um legado. Eu preciso deixar um legado positivo. Eu preciso passar na vida dos atletas hoje e poder fazê-los entenderem que eles precisam evoluir para que lá na frente eles possam lembrar. Poxa, eu tive um professor chato pra caramba que cobrava de mim, mas hoje eu sou completo porque ele me ajudou. Então, Edgar fez isso na vida de muitos atletas. E eu tive a honra de tê-lo como meu mestre, como meu professor. Tive também na minha trajetória, foi passando-se o tempo, tive treinadores fantásticos que me ensinaram a ser não só atleta de excelência, mas também ser cidadão do bem. Valnei Pichite, João Paulo, que hoje é diretor do Palmeiras. O João Paulo foi um dos treinadores junto com o Wesley Carvalho, que também é do Palmeiras, um dos treinadores mais inteligentes que eu já tive. O João Paulo, na época de treinador, a gente já via que ele era muito acima da média junto com o Wesley Carvalho. E também teve outro Gilmei, teve Serginho Araújo, sem falar dos preparadores físicos que nos ajudaram muito também. E o Newton Mota, que esse a gente tira o chapéu por ser um cara que mudou a base tanto do Vitória quanto do Bahia e nos oportunizou. Eu lembro que o seu Mota me chamava na sala porque me chamava na sala todos os dias para me dar bronca e para me fazer crescer. Por quê? Eu era um meia que não gostava de Gotler. Eu era um meia que a minha maior virtude era servir. Sabe? E eu entendo que por isso eu entendo o quê? Isso foi um dos fatores para eu não ir mais longe no futebol. Porque a minha virtude, a minha maior alegria era servir, era fazer aquele passe. E o seu Mota me chamava direto na sala e dizia meio meia, meio dez, tem que fazer gol todo jogo. e não era desse jeito. Era batendo na mesa e era gritando, era criticando. E ele fazia, sim, ele fazia todo jogo finais de semana, ele dava prêmios para o melhor da semana, seja de qualquer categoria. E aí ele me chamava e falava assim, eu tenho aqui prêmios, tenho chuteira, tenho dinheiro, tenho isso, tenho aquilo e tal, só que eu quero dar ao meu dez e o meu dez não faz gol, meu dez, não cria, não faz isso. Então, aquela cobrança era chato na hora, porque quando eu chegava para me trocar, caverna que era o nosso roupeiro, ele falava assim, seu Mota estava esperando na sala dele. Aí eu já sabia, é bem mijada, é bem bronca, mas serviu para o meu aprendizado. E ali no Vitória passei, passamos, seu Mota saiu, a gestão veio a do Simval e eu continuei. Só que eu caí numa geração, uma geração farta, uma geração que vingou muitos atletas, a minha geração era o Davi Luiz, era o Marcelo Moreno, era o Anderson Martins, era o Alassi, era o Leozinho, era o Vito Miller, era o Hélito, era o Neto Coruja, era uma geração farta, era o Exo que vinha subindo, era o Marquinhos e o Willian Santana, eram muitos atletas, né? E aí chegou no ano de 2005, 2005, eu fui emprestado para o Pão de Açúcar, que era do Abílio Diniz, e aí lá eu joguei, e aí depois eu voltei e chegou uma hora que a minha trajetória no Vitória já não estava mais de acordo com os meus princípios, porque eu sempre fui um atleta dedicado, um atleta que sempre busquei o melhor da minha carreira, mesmo errando às vezes, mas eu procurava melhorar, procurava dar o meu melhor e chegou uma hora que a motivação já não era mais a mesma. Aí eu abro um parêntese para muitos atletas que estão me ouvindo, a motivação às vezes pode falhar, a motivação às vezes pode fazer com que você venha desistir, mas só você pode mudar isso, só o atleta pode mudar isso. Eu costumo dizer para meus atletas hoje que a gente tem que treinar para você mesmo, o atleta tem que treinar para ele mesmo, o atleta tem que treinar enquanto ninguém vê, que era onde eu comecei a fazer, eu ia para a minha laje treinar, eu ia para a minha laje me melhorar naquilo que eu precisava melhorar, então eu treinava sozinho enquanto ninguém via, por quê? Porque quando alguém fosse me ver, eu estaria preparado. E ali conversamos com o Simval e eu expus a minha situação para ele, dizendo que eu tinha 10 anos de casa já e via muitos subindo para o profissional e eu não subia. E ele falava, calma velho, você vai subir meu velho, você é um cara que a gente pensa muito no profissional e tal, eu disse, mas a idade está chegando, o ano está passando e a minha motivação já não está mais como antes. e aí ele me pediu calma, só que a minha motivação já não fazia eu render como eu deveria render. E aí eu conheci um vizinho e o vizinho me disse assim, olha Tiago, tem um amigo que é empresário, que ele faz um baba todo domingo e ele leva os jogadores que tem qualidade para fora. e muitas histórias chegaram para mim durante esse tempo todo e eu já não acreditava mais nesses contos de carochinha. E até para vocês verem que até uma bênção eu iria largar por conta da motivação. Então, a nossa mente ela serve para o nosso bem e também serve para o nosso mal. Porque se a nossa mente não vai bem, a gente não vai para frente. Então, quando ele falou isso para mim eu analisei bem e conversei com meus pais e aí decidi ir nesse baba que é a famosa pelada. E aí fui o empresário era o doutor Hélio Serqueira que é advogado. Amigão, foi um pai para mim, faz aniversário no mesmo dia que eu e quando eu cheguei lá quando eu cheguei lá olha só a história é quando eu disse há poucos instantes que a gente tem que jogar tem que treinar tem que dar o nosso melhor enquanto ninguém está vendo porque uma hora vai ter alguém vendo e você tem que estar preparado. Quando eu cheguei lá eu cheguei cedo e o doutor o Hélio estava jogando bola e quando eu vi muitos muitos homens de maior idade jogando e eu fiz meu Deus eu vou jogar com esses senhores só que eu estava treinando eu estava em ritmo eu estava bem fisicamente e aí o doutor Hélio fez assim olha fica tranquilo toma o meu colete aqui que no instante os meninos da sua idade vão chegar para que vocês possam jogar e o doutor Hélio ele foi ele me deu o colete e foi jogar dominó e aí na mesma hora eu pensei o cara me traz para cá e vai jogar dominó olhei para meu pai olhei para meu pai e fiz assim o que está acontecendo vamos embora meu pai fez assim não já está aqui dá o seu máximo e aí eu olhei para aquela situação eu fiz já estou aqui já foi e aí um domingo de sol meu irmão de sol uma lua e aí só que eu estou jogando e tem um cara me marcando aonde eu ia ele ia aquela marcação sabe individual e aí onde eu ia ele ia onde eu ia ele ia mas assim eu comecei a jogar comecei a correr comecei a fazer gol de onde tudo da onde eu pegava era gol e aí ele chegou para mim e fez assim para mim já deu eu não aguento mais e aí eu fiquei sem entender aí quando acabou o baba eu já retado porque o cara me chamou para ir um baba e o cara foi jogar dominó e aí quando eu subi eu estou vendo aquele alvoroço de todo mundo falando doutor 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 esse é o cara esse é o menino você vai ganhar dinheiro com esse menino não sei o que e tal e eu sem entender já retado chateado e aí quando eu chego lá em cima o doutor Wellington fala assim para mim doutor senta aí doutor aí eu sentei aí ele fez assim você achou que eu não estava te vendo né e eu falei pô doutor eu cheguei aqui o senhor foi jogar dominó eu achei até estranho aí aí ele ele falou para mim o seu o meu olheiro foi o Romarinho que estava ali marcando eu pedi para o Romarinho lhe marcar onde você fosse lhe marcar para ver se você conseguia se sair e ele me disse que não aguentou lhe marcar todos os atletas que eu trouxe aqui nesse lugar o Romarinho marcou com excelência e você foi o único que ele não conseguiu marcar você quer ir para o Benfica aí na hora eu fiz assim mais uma história do futebol sabe aí ele aí na hora na hora eu fiz assim mais uma história doutor eu quero muito porque é meu sonho eu tinha um eu tinha um sonho na verdade eu tinha cinco objetivos na minha vida quando eu decidi ser atleta de futebol o primeiro era ser atleta de futebol o segundo era jogar em um grande clube o terceiro era jogar na Europa o quarto era jogar na seleção do meu país e o quinto era de ser pai o único que eu não conseguia ir foi de jogar na seleção do meu país mais quatro eu consegui então eu disse eu disse pra ele é o meu sonho eu tenho esse sonho de jogar na Europa só não imaginava de ser muito muito cedo com 17 anos na época e aí ele fez assim olha amanhã passa no meu escritório e nós vamos ligar para o Antônio Carrassa que era o diretor do Benfica na época e eu não acreditei muito mas fui quando eu cheguei lá ele ligou realmente e eu só entendi uma frase do Antônio Carrassa olha eu te espero daqui a duas semanas em Portugal aquilo ali pra mim na hora assim eu chorei eu fiquei emocionado mesmo sabendo que eu iria ser avaliado ainda mas eu sabia que era minha chance e eu não podia desperdiçar e aí vai mais uma mais uma brecha para os nossos atletas quando a oportunidade vem você tem que estar preparado eu costumo dizer aos meus amigos aos amigos e aos atletas que você tem que ser igual a um imã que quando a oportunidade vem você tem que grudar e para sair é difícil e aí eu viajei já fiquei até um pouco cansado e com esse pessoal que nós temos hoje aí orientando um pouco são jovens ainda sub 15 sub 17 pouquíssimos já chegando sub 20 eu já estou me sentindo cansado de dizer assim rapaz você precisa treinar exaustivamente porque com esse problema de pandemia quem voltar mal condicionado fisicamente vai ficar para trás vai ter oportunidade então treinem pelo amor de Deus treinem e aí fica incentivando da seguinte maneira me mandem vídeos dos seus treinamentos que eu vou publicando aqui porque quem não é visto não é lembrado não é lembrado uma época em que não se sabe quando é que o futebol vai voltar se você some ninguém vai saber mais quem você é né então eu tento motivar por esse lado mandem os vídeos eu vou colocar aqui eu vou divulgar tal tal mas eu sinto que a perna da maioria treinar até alguns não treinam e quem não treinar durante esse período na hora que voltar vai sobrar perfeito será que ele está bem condicionado porque você perdeu um ano um ano e meio dois anos de atividade no clube se você não der um gás fora dele para tentar se manter né numa boa condição física pelo menos já que a bola está parada não vai não vai dar certo não pode dar certo né é a mesma coisa um cara que leva dois anos se cuidando quando volta a musculatura já não é a mesma já não suporta certo tipo de treinamento começa a sentir dores musculares direto estoura a virilha então tem que se cuidar tem que se cuidar perfeita colocação irmão e é o que eu tento passar para os atletas é e dessa forma eu tento motivá-los treinando né eu sempre treino eu treino todos os dias e sempre coloco para eles para que eles vejam que nunca é tarde nunca é tarde que cabe 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 um pouquinho da gente ter uma ter uma uma atitude uma atitude né porque às vezes Estilete eu sei que a marizia vem eu sei que o cansaço vem eu sei que o desânimo vem eu entendo que não pode parar do mesmo caminho né e você tocou em um ponto interessante que nessa pandemia quem voltar treinado vai vai voltar muito à frente né a gente sabe que a gente sabe que não é a mesma coisa de você estar em um clube e treinar sozinho ou treinar bom mas você já chega à frente daqueles que não querem nada e esse foi e esse foi o segredo de eu chegar no Benfica né não me apavorar não me assustar porque eu estava bem treinado eu tive uma base muito muito excelente no Vitória onde jogava com os grandes jogava com os craques de outros clubes né e não cheguei apavorado onde quando eu entro no vestiário eu vejo Paulo Almeida que tinha sido um ano antes campeão brasileiro pelo Santos onde eu chego no vestiário e vejo Luizão vejo o Léo vejo o Simão Saprosa né vejo aqueles craques que eu via na televisão e jogava no videogame e chego ali a gente dá aquele impacto mas sabendo que eu estou preparado eu tenho que dar o meu máximo e ali eu tinha duas semanas para mostrar o meu talento e porque eu fui para um grande clube da Europa e ali cheguei treinei na primeira semana eu lembro que eles me colocaram com a equipe principal né e no primeiro treino o Paulo Ameida chegou para mim me deu as boas-vindas e fez assim olha pode ficar tranquilo a gente aqui vai lhe dar todo suporte você pode ficar tranquilo e ali me deu aquela aquela confiança e eu comecei a mostrar para que eu fui para ali e depois eu fiquei sabendo que eram duas semanas para eu ser avaliado e no primeiro dia os caras já estavam já contactando para para eu ser para eu ter o meu contrato lá e aí eu treinei a primeira semana com a equipe principal fiz um amistoso na sexta-feira né e fiz dois gols nesse jogo e na semana seguinte me colocaram para a idade de juniores ainda eu tinha idade ainda e aí fizeram um amistoso contra o profissional e para a honra e glória do nome do Senhor Jesus eu consegui fazer mais dois gols contra o profissional onde estava presidente estava diretor estava todo mundo e depois dali eu ainda tinha uma certa dúvida porque eu era muito franzino e o futebol europeu e o futebol português exigia muita força né só que eles como me falaram eles viram em mim um talento e é o que a gente fala sempre hoje hoje eu tenho a honra de ter Vicente como coordenador que é um mestre né tenho a honra de ter Luciano Cortes o Wilson como meus diretores e presidente né e eles costumam a falar que o talento o talento é o principal para nós termos um futebol bem jogado né e a força a gente consegue aprimorar a tática eu ouvi uma frase de seu Newton Mota e Vicente fala sempre isso que sem técnica não há tática a tática a gente consegue ajustar mas o talento é dom de Deus e a gente tem que fazer o atleta abusar do dom que Deus deu porque a parte difícil você trabalha e ela vai se vai evoluindo mas se não tiver qualidade técnica se não for dom do cara que tem a qualidade técnica já era né já era você pode fazer uma coisa aqui outra coisa ali e tal mas ele já tem que ter esse dom né isso ele pode ter ele tendo esse dom se ele for mal preparado fisicamente ele pode conseguir chegar a um excelente preparo porque aí é uma coisa é uma coisa mais técnica de um profissional de educação física né um profissional que vai preparar isso mas se não tiver qualidade técnica vai ficar no educamento quantos anos você passou infelizmente irmão no Benfica eu assinei um contrato de cinco anos joguei um ano né e tinha a perspectiva de subir para o a equipe A né só que o Rui Costa ele vinha do Milan para se aposentar no Benfica o Rui Costa meia da seleção e iniciou no Benfica e aí como já tinham quatro meias tinha o Simão Sabrosa tinha o Nani tinha o Simão Sabrosa tinha o Rui Costa tinha o Petit e tinha mais outro né então comigo lá ia inchar muito e lá os europeus eles não gostam disso eles não aderem isso eles iam me emprestar com o Vitória Guimarães né e ali eu ia ter seis meses para jogar o campeonato português e o Rui Costa ia se aposentar quando ele se aposentasse eu ia voltar já estava tudo tudo encaminhado voltei para o Brasil de férias com passagem comprada tudo certinho só que o doutor Wellington na época o Bahia estava na série C né e ele era um dos um dos diretores do Bahia e aí ele ele decidiu ele conversou ele participava da gestão de Marcelo Guimarães Filho isso isso eu não me lembro qual era o cargo mas ele participava ele colaborava muito isso ele era um dos diretores na época né era um dos isso isso e aí ele eu tinha eu tinha 17 anos nessa época e eu tinha ele como um pai eu não tinha um entendimento que eu tenho hoje né e ele chegou para mim e fez assim olha você não vai voltar para Portugal e eu fiz assim como assim doutor aí ele fez assim olha o Bahia está numa fase terrível precisando de um meia né tinha o Danilo Rios tinha Rafael Bastos e está precisando urgentemente e o Danilo Rios não vinha numa boa fase e aí ele chegou para mim e fez assim você não vai voltar né e aí eu tomei aquele susto mas eu confiava nele né porque ele que me tirou de um lugar onde eu não tinha perspectiva e me levou para um lugar e me trouxe essa perspectiva esse sonho novamente e ali eu confiei nele e não voltei e aí fui contratado pelo Bahia né é certo que com a mentalidade de hoje de hoje eu não voltava né porque Europa é outro nível e na época o Bahia estava numa situação terrível era a terceira divisão é para receber a gente a gente ficava três meses sem receber eles pagavam um né e ficava dois sem receber e eu vim ganhando muito menos do que eu ganhava lá no Benfica mas assim eu tive eu tive a confiança no cara que me projetou novamente para o futebol né com a mentalidade de hoje eu não voltava né mas eu confiava naquilo com a mentalidade de hoje você teria ficado em Portugal isso você quer dizer teria ficado em Portugal porque eu tinha mais perspectivas sem dúvida de crescer futebol mas assim a gente fala faz plano mas Deus tem outros planos a minha vinda para cá outra coisa eu acho que isso aí é gratidão e gratidão é uma das maiores virtudes do homem verdade ser grato a quem o ajudou né isso pode ser prejudicado em tese sim sim mas você foi grato àquela pessoa que lhe deu a mão no momento que você mais precisou eu acho que realmente talvez o fanatismo o fato de ser um torcedor fervoroso do clube tenha pesado mas em nenhuma ocasião nem naquela nem hoje em dia sinceramente não pode se ter uma dividida entre Benfica Bahia, Benfica, Vitória com todo respeito com todo respeito mas não pode sim e olha eu sempre fui torcedor eu sempre fui torcedor do Bahia sempre fui mas eu aprendi a amar o Vitória também pelos 10 anos que passei lá e pelo aprendizado que eu tive lá mas assim lembra que no começo da entrevista ou da live eu falei que tinha 5 objetivos e se eu não voltasse para cá eu não ia realizar o meu objetivo o meu quinto objetivo que era de ser pai minha esposa está aqui manda um abraço para mim manda um abraço para mim então foi com essa foi foi através dessa vinda para cá que eu conheci a minha esposa hoje e tivemos o nosso príncipe Tiaguinho que foi mais um objetivo ela está aqui desejando a ela um beijo um abraço dizer que eu amo amo demais e que para mim valeu muito por quê? porque conseguir realizar o sonho dos meus familiares meus tios são todos Bahia meu pai é fanático eu sempre fui Bahia e tinha um sonho eu ia para a Fonte Nova e dizia eu ainda vou jogar na Fonte Nova eu ainda vou jogar nessa Fonte Nova cheia e consegui realizar e conseguimos realizar um feito que há muito tempo o Bahia não fazia que era subir para segunda divisão estava um tempo na terceira divisão salvo engano salvo engano três ou quatro anos três ou quatro anos e a gente com aquele grupo o treinador era o Artuzinho um grupo que não era não era tão falado assim tecnicamente falando mas foi um grupo que se uniu em pró do Bahia porque passávamos uma dificuldade terrível e graças a Deus aquele gol do Charles a gente conseguiu dar segmento e aí a gente conseguiu subir para a Série B eu joguei pouco devido a lesões eu machuquei muito e aí vem a moral da história o Dr. Wellington ele era o meu empresário na época mas assim o mesmo aí eu costumo falar o mesmo cara que me abençoou foi o cara que me complicou um pouco porque quando eu vim para cá ele sumiu ele foi para Portugal foi morar em Portugal e me deixou aqui a ver navios mas antes de antes de ir para Portugal ele teve uma discussão com o Artuzinho e aí eu não joguei mais eu lembro que eu estava numa numa situação que eu só treinava 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 tinha amistosos eu ia bem fazia gols e tal eu lembro que a imprensa pedia perguntava torcida pedia também mas eu cheguei numa época que eu disse eu tenho que tirar essa satisfação com o Artuzinho e saber o porquê eu não estou rendendo e um certo dia eu lembro eu lembro como se fosse hoje naquela escadinha ali onde dá para a sala de imprensa ele estava descendo e eu subindo e eu cheguei queria ter uma conversinha com o senhor eu queria saber o porquê de eu não estar jogando e ele me disse assim comigo você não joga mais vai perguntar para o seu empresário que ele deve saber ali para mim foi um baque foi ali para mim foi um baque e eu subi eu lembro que eu subi muito triste pensando até em desistir eu tinha 3 anos de contrato ali era o meu segundo ano e depois dali daquela conversa eu fui emprestado e aí começou o declínio a motivação já não era mais a mesma eu fui para o Atlético de Alagoinhas onde fomos terceiro colocado no Campeonato Baiano foi o melhor grupo que eu peguei naquela época mas assim a valorização já não é mais a mesma e aí comecei a ser emprestado e quando você é emprestado a sua a sua qualidade já fica meio duvidosa as pessoas já não te olham como antigamente e aí eu comecei a mexer as minhas coisas sozinho e o senhor é sabedor disso e sabe que hoje o futebol você além da sorte eu não acredito muito em sorte mas ela ela caminha junto mas você tem que ter além da sorte você tem que ter uma empresa por trás ou alguém que lhe gerencie e que lhe dê condições de trabalho a gente sabe que hoje o futebol é desse jeito e você tem que ter um clube ou treinadores que tenha confiança em você né e hoje hoje graças a Deus com esses com esses percalços que a vida me proporcionou que eu não 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 acho ruim porque tudo de ruim que acontece serve para o nosso crescimento né a gente não acerta se não errar é preciso errar é preciso passar pelo deserto às vezes para a gente entender que lá na frente vem coisas boas se a gente amadurecer né então hoje eu passo para meus atletas que independente de todas as coisas eu preciso dar confiança para eles renderem porque o jogador confiante ele vai render muito né e existe eu essa semana eu escutei uma uma entrevista do Abel Ferreira e já ouvi também o Guardiola falar isso e o Diniz né onde há atletas que a gente precisa abraçar chamar no canto né dizer para ele o quanto ele é importante há atletas né e a gente conversou isso agora na Copa do Brasil eu te liguei que tinha um atleta nosso né que é de vocês também né e esse atleta era um atleta muito importante mas devido a situações familiares deu uma caída e esse atleta a gente chamou abraçou e mostrou para ele que você é importante você vai nos ajudar e você pode fazer o que você sabe porque a gente vai estar aqui para lhe dar todo apoio mas tem atletas que só rende e eu tenho muitos atletas assim né que só rende na base da porrada né e a gente como como formador tá travando um pouquinho aí agora melhorou aí melhorou travou um pouquinho aí agora e a gente é tão bem agora melhorou vamos lá vamos lá agora melhorou então hoje tem atletas que não rende que não rende no abraço valeu parabéns porque acaba se achando né e hoje hoje existem sabe muito né eu eu tive uma situação esse final de semana com meu sobrinho da vizinho de quatro anos né a gente a gente tava lá em Arembep e ele está ainda aprendendo a andar de bicicleta ele tem quatro anos e eu olhando aquela cena eu falei meu Deus é assim na vida de hoje é assim os atletas de hoje ele com quatro anos tinha o priminho segurando ele pra ele ir aprendendo a bicicleta não tinha rodinha mas ele parou e fez assim segure aí a bicicleta pra eu fazer uma pose ele botou os pés no bidon da bicicleta e aí eu olhei pra ele eu e o pai dele falamos assim você nem sabe andar ainda de bicicleta e já quer colocar os pés no bidon meu irmão você vai cair e é assim aí eu traduzo para os dias de hoje é assim também os atletas que por um elogio por um valeu você tá bem né já se acha craque e não quer passar e não quer passar né pela às vezes pela pelo deserto pelo não às vezes não quer passar pela fase pelo processo né de aprendizagem onde você eu cito meu filho muitas vezes eu treino ele às vezes e ele fala eu já sei aí quando eu vou praticar eles não sabem né e aí hoje os atletas estão assim se acham que sabem mas não estão dispostos a passar pelo processo da aprendizagem pelo processo de ouvir de ouvir é certo Tilek eu não sei tudo você não sabe tudo mas nós temos uma vivência mais que eles então o que eu pretendo passar para os meus atletas hoje é justamente isso faça faça diferente seja melhor que eu seja melhor que outros atletas né treine treine muito porque o treino vai lhe ajudar né o treino vai lhe dar lhe dar opções para que quando você tiver a oportunidade você esteja preparado então hoje o processo de maturação dos atletas deixa aquém por conta disso por conta de se achar que já está no patamar né muitos atletas hoje muitos muitos garotos hoje olham vídeos de cristiano ronaldo de messi de neymar mas não não sabe o quanto eles passaram para chegar até aquele lugar onde eles estão nós vemos que o cristiano ronaldo ganhou tudo tem tudo e continua treinando daquela forma e continua almejando galgar voos maiores os atletas de hoje conseguem um time e já está bom conseguem ser titular em um time e já está bom então os atletas de hoje precisam entender que precisa querer muito mais né e hoje graças a Deus muitos atletas tem treinadores que tem essa facilidade tem essa paciência de ensinar e de poder dar o nosso melhor para eles Tiago me diga uma coisa para a gente chegar na parte atual você falou que depois do Bahia foi para Atlético de Alagoinhas faça um resumo rapidamente de quais outros clubes você jogou antes de Serra Gareira eu passei Atlético de Alagoinhas Fluminense de Feira São Raimundo do Pará São Raimundo de Manaus tive uma passagem pelo América de Sergipe tive uma passagem pelo CSE de Alagoas tive uma passagem pelo Bangu do Rio tive uma passagem na França pelo Orleans tive uma passagem no Peru tive no México pô rodei pra caramba tive uma passagem no México e terminei no Botafogo da Bahia disputando a segunda divisão com sendo sendo treinado pelo meu amigo irmão Fernando Dourado grande 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 amigo Fernando Dourado me ajudou muito me ajudou muito cara do bem infelizmente infelizmente no Botafogo a gente a gente não teve um sucesso devido às questões fora do fora do campo né que não vale não vale a pena falar aqui né mas terminei no Botafogo onde onde tive o privilégio de ser treinado pelo Fernando Dourado de conhecer grandes amigos como Marcelo Baiano né como o Ramon Felipe o Jânio que eu eu vi eu vi o Jânio Baiano ser campeão pelo colo-colo e tinha o sonho de jogar junto com o Jânio né e no Botafogo eu tive essa experiência magnífica e aí depois 2015 2015 2015 depois daí eu decidi terminar a minha carreira pra dar um pouco de atenção a minha família ao meu filho e confesso que foi um ano 2015 2016 foi o ano mais mais triste da minha vida porque porque a minha vida toda foi jogar futebol né eu comecei a faculdade quando eu jogava no Bahia mas tive que trancar devido às viagens e devido aos jogos né e foi um momento que a hora de virar a chave né e eu não sabia fazer nada além do futebol e foi um momento em que foi um deserto em todas as áreas da minha vida onde a área financeira área profissional área do casamento área na vida chegou a ponto de eu pensar até em tirar minha vida sabe porque a gente foi 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 um ano que eu não desejo pra ninguém né pouca gente sabe disso foi um ano que ou você vai ou não vai mas graças a Deus eu tive eu tenho uma família que sempre me deu um apoio terrível minha mãe um beijo minha mãe minha esposa minha avó que era uma mulher de oração e sempre me deu um apoio e o meu filho que acabara de nascer né e e que me deu essa 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 motivação pra continuar e aí veio meu sobrinho Lucas né veio amigos que me ajudaram muito 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 a continuar e aí comecei voltei a estudar através do meu tio meu tio Carlos e meu tio e minha e minha tia Eliana eu eu tenho que falar dessas pessoas porque foram foram pessoas que marcaram foram foram pessoas que marcaram a minha e marcaram e marcaram a minha história né tanto no futebol porque eu sou até ingrato de não citar muita gente que tá nessa live porque é mas assim é muita gente e eu posso esquecer de alguém né e posso ser ingrato mas assim eu quero já nesse adendo desejar a todos aí um abraço dizer que vocês todos que estão assistindo vocês puderam contribuir para a minha trajetória né mas essas pessoas que eu citei são pessoas mais próximas a mim que sofreram comigo e passaram comigo por esse momento né e esses dois tios meus eles me deram eu não eu não queria fazer nada e minha esposa falava minha mãe falava e esse meu tio é muito fera é muito crânio é muito inteligente e ele disse assim olha eu vou entrar no curso de educação física e quero que você entre comigo e eu vou te ajudar né e aquilo me deu um norte porque eu não estaria sozinho ele entrou na faculdade pra me ajudar né e aí a gente entrou entrou na faculdade junto né a gente conseguiu formar juntos e aí eu fiz licenciatura três anos e aí completei bacharel um ano e meio juntos nós dois juntos e ele me deu essa força se eu tenho hoje esse crefe se eu sou hoje um profissional de educação física eu agradeço a Deus mas agradeço imensamente também a ele e a minha tia que foram duas pessoas que me deram essa força pra eu continuar às vezes era difícil eu queria parar e ele estava ali vá continue persevere porque você vai longe e no período da minha formação o Alas zagueiro do Vitória eu não posso deixar também de mencionar né que ele abriu uma escolinha em Coité e ele vinha um potencial em mim onde ele a gente viveu a maioria da parte a maioria dos 10 anos de Vitória a gente viveu junto ele morava em minha casa né e ele sabia a base que a gente teve e ele queria essa base para os meninos da cidade dele de Coité então a minha primeira experiência foi em Wallace né mas antes disso experiência como treinador na escolinha mas antes disso eu abri uma escolinha em São Caetano que se chamava Artbol onde eu tive atletas atletas que poderiam estar em grandes clubes hoje né em grandes clubes hoje porque tem muita qualidade mas não foram oportunizados que aí nós vamos chegar se tiver tempo a essa questão de que tem muitos atletas em nosso estado tem muitos atletas em nossa cidade que infelizmente hoje Bahia e Vitória a Jacoipense tem feito isso graças a Deus mas Bahia e Vitória não tem mais aquela paciência como tinha antes de garimpar de ir atrás de ir nos bairros porque tem muitos moleques hoje de qualidade e a Jacoipense tem feito isso e por isso tem estado onde onde está porque tem tido essa paciência e tem tido essa visão de que é na favela é no campo de barro é no asfalto que a gente vê os craques que a gente enxerga os talentos e aí o Wallace abriu essa escolinha mas eu já tinha a minha em São Caetano onde todos os campeonatos que a gente disputou a gente ganhou todos Bahia Camp Salvador Camp o Artbol ganhou tudo o senhor falou de Carlito eu não posso esquecer de Carlito porque a primeira experiência minha como treinador mesmo no clube foi no ABB no Campeonato Baiano de 2017 esse homem aí é fantástico é um mestre dos mestres e a gente tem que tirar o chapéu porque Carlito eu ia prestar uma homenagem naquele dia eu ia dizer como é que pode esse cara trabalhou tanto pelo futebol tanto pela base do futebol da Bahia e ninguém faz uma homenagem a esse cidadão não é possível meu professor eu fiz com toda boa vontade uma live maravilhosa com ele contando a história dele toda de repente o telefone cravou tudo eu continuei fazendo até o final porque assim ficou preta a minha imagem aqui mas ele ele continuava acho que me vendo não sei eu levei até o fim mas só que na hora de salvar não salvou o dono coração sinceramente Carlito realmente merece todas as homenagens que se possa prestar de futebol do futebol da Bahia com todas as dificuldades do mundo o cara faz o trabalho de base dele lá com todo respeito procurando valorizar os meninos passando por dificuldades às vezes metendo a mão no bolso do pouco que tem para o trabalho não acabar então aquele foi um dos dias mais tristes da minha carreira de 45 anos como comunicador a gente vê o amor pelo futebol né e aí na hora de salvar a homenagem para o cara que fica eternizado no nosso canal do Youtube perde a imagem pois é ele é merecedor ele é merecedor porque ele realmente além de amar o futebol ele ama pessoas e faz o bem sempre sim aí você trabalhou com ele então como sua primeira experiência foi lá que você ah sim foi lá que Mateuzinho não lhe conheceu é a minha primeira experiência a minha primeira experiência como treinador de fato das categorias de base foi na ABB um trabalho árduo porque sem condições a gente sabe que Carlito dá o máximo e tudo mas assim a gente conseguiu fazer um bom trabalho lá né a gente conseguiu jogar de igual para igual mesmo com mesmo com toda a dificuldade a gente conseguiu jogar de igual para igual com a Jacuipense né contra o Vitória e foi foi de lá que Vicente ele ele já tinha o desejo de me chamar para a Jacuipense e lá o treinador da Jacuipense era o Adriano né que foi ex-jogador jogou no Mônaco e vários outros clubes Adriano era o treinador da Jacuipense e depois desse jogo eu vim saber depois que o Vicente falou contra a Jacuipense Adriano falou para Vicente Vicente esse treinador do ABB a gente tem que trazer para cá e aí Vicente fez eu já chamo ele há muito tempo só que ele não quer só que tudo tem o seu tempo né e no momento em que eu mais precisei de um ombro amigo em um momento em que eu mais precisei de uma pessoa para me levantar novamente Deus enviou o Vicente né Vicente eu liguei para ele esse cara esse cara é fantástico esse cara é fantástico esse cara todo mundo com respeito Vicente Vicente está numa idade já avançada ele vai me matar porque eu fui campeão jogando com Vicente sendo meu preparador físico sim aí você foi é isso eu fui da BB aí no outro ano liguei para Vicente para fazer um estágio lá né e aí Vicente já está mais do que na hora pode vir e no primeiro dia eu pensei que foi para fazer estágio mas quando cheguei lá ele fez assim fica à vontade dê seu treino aí toca o barco aí eu falei assim não Vicente que é isso eu estou chegando hoje ele fez assim você já tem experiência de sobra toca o barco aí e aí eu fiz a primeira parte fiz a segunda parte e aí quando eu saí do campo a gente saiu ele me levou na sala do Luciano Cortiza do Ratinho e aí Ratinho olhou para mim e fez assim até que enfim você veio a gente já lhe esperava há muito tempo e eu nem conhecia Ratinho eu nem conhecia Ratinho que é um grande amigo hoje é um visionário da bola é um cara que eu tenho uma admiração muito grande e aí o Vicente falou pega sua roupa que amanhã você já está já contratado e para a minha surpresa eu fiquei muito feliz fiz parte da comissão de Vicente aprendendo dia após dia ele pôde me levar para a Taça São Paulo onde eu não joguei como jogador porque eu viajei para o Benfica no ano que eu ia jogar e tive a honra de ir como auxiliar de Vicente onde eu aprendi aprendo cada dia que passo ao lado dele e tive a honra de estar junto com ele na Taça São Paulo e aí voltamos da Taça aí o Ratinho mais o Vicente dividiram as categorias e me deu a categoria no ano de 2018 no ano de 2019 para comandar que foi a categoria infantil 2006 e a primeiro ano de junho que era sub-18 onde onde a gente ia disputar o campeonato baiano com o nome do saudoso Galícia e aí para a nossa tristeza nosso time muito encaixado muito bom a gente ia fazer um grande campeonato junto com a Jacuipense a gente tinha esse pensamento de poder fazer um grande campeonato tanto a Jacuipense quanto o sub-18 que era Galícia mas era todo atleta da Jacuipense e infelizmente a pandemia veio e nos deixou nessa situação aí eu fico imaginando exatamente isso sabe Tiago o trabalho ia se desempenhando tão bem o Jacuipense faz um trabalho maravilhoso na base existem alguns pescalços mas que é de filosofia deles por exemplo numa loja não dá transporte para os atletas cada um tem que bancar o seu eu estou dizendo isso aqui que inclusive já disse a eles mas o próprio Ratinho já me disse mas esse é o nosso tipo de trabalho se aceitar sim dá para fazer se não aceitar sim a gente não tem mais condições que as despesas são muito altas mas o trabalho que o Jacuipense faz de campo é digno de todos os elogios para os profissionais que vocês tem aí você Vicente Grilo tinha um também muito bom Adonai me parece o nome dele Matheus Adonai Edney também era isso vários a gente tem Otinho a gente tem a gente tem Felipe Mota de vez em quando tem algumas mudanças o que é natural do processo mas assim o trabalho é muito bem feito tanto é que o Jean Anderson foi como treinador campeão do sub-17 do futebol da Bahia coisa que ninguém conseguia todo ano era Bahia ou Vitória Bahia ou Vitória Bahia ou Vitória Bahia ou Vitória o cara chega faz um belo trabalho e é campeão baiano então o Jacuipense vem crescendo essa pandemia meu amigo fora os problemas que cada um de nós estamos vivendo para o futebol tem sido um desastre para o futebol de base maior ainda o desastre é maior ainda e a gente fica preocupado eu fico muito preocupado com o futuro desses meninos porque daqui a pouco passou dois anos o cara que era 15 já é sub-18 o cara que é sub-18 faltou um ou dois anos para chegar o sub-20 já está no último ano e se não tiver futebol como é que vai ser como é que vai ser então eu imagino a preocupação sua como educador com relação a tudo isso que está acontecendo isso olha Atilé a gente a gente presenciou uma cena várias cenas mas a gente presenciou atletas do ano 2000 que tinha o ano de 2019 quando iniciou essa pandemia era o ano chave para eles que era o último ano de junho já para incorporar ao profissional e eles estavam numa batida fantástica estavam empolgados estavam esperançosos de ter um futuro melhor e aí infelizmente veio a pandemia né as categorias menores hoje sofrem sofrem mas assim essa categoria maior sofreu porque era o último ano e muitos atletas desistiram hoje do futebol por conta disso né por conta desta pandemia a gente fica triste por quê? por duas vertentes a primeira é pelos atletas porque a gente também na idade deles a gente tinha um sonho e graças a Deus eu consegui realizar né e aí eles hoje por conta desta pandemia deste vírus né eles não estão conseguindo realizar e muitos desistem no final do caminho né onde era o ápice deles jogarem o campeonato baiano jogarem uma taça São Paulo jogarem outros campeonatos e infelizmente não estão jogando e a outra vertente é pra mim que estou iniciando com todo o gás com toda a força com toda a vontade de trabalhar de mostrar de fazer como fez o nosso amigo irmão Geanderson né que com todo o mérito trabalho estudioso demais conseguiu um feito histórico né porque ninguém nunca conseguiu isso né e Geanderson com todo esse mérito você tocou em um ponto interessante acha que o Ipense hoje faz um trabalho de excelência porque treinar naquele ete num campo sintético onde era antigamente com várias categorias treinando às vezes categorias treinando no asfalto na caixa de areia e a gente vê o resultado sendo campeão baiano batendo de frente com várias equipes não só da Bahia mas também do cenário brasileiro e se sagrando campeão brasileiro treinando num terço do campo irmão isso é um trabalho que tem que ser tem que tirar o chapéu e tem que bater palma porque isso vem lá de cima onde o Luciano Cortizo o Wilson Vicente ele nos dão confiança e nos dão abertura pra poder desempenhar o nosso trabalho a gente vê que em alguns clubes a gente até os treinadores são poldados a fazerem o seu trabalho eu volto a dizer que no primeiro estágio meu que eu fui fazer com o Vicente ele me deu a liberdade não é todo clube que faz isso Vicente me deu a liberdade de produzir o meu trabalho né então e isso é diariamente faça seu trabalho é certo que se você estiver indo pro lado que a gente não tá de acordo eles chamam atenção mas eles nos dão a oportunidade e nos dão espaço né pra que a gente faça o nosso trabalho eu hoje converso muito e às vezes treino alguns meninos os mais novos e eu vejo a ansiedade dos meninos eu vejo no olhar dos meninos hoje a angústia de não poder estar fazendo o que ama e eu imagino eu imagino a cabeça desses meninos daqui pra frente uns alguns tem a condição de poder pagar um personal pagar uma academia que também foi fechada alguns tem alguns tem uma condição de poder oportunizar com outras situações mas tem alguns atletas que não tem essas oportunidades e aí é a nossa tristeza como é que fica esses garotos que não tenha nem nem uma 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 condição financeira pra poder ajudar em casa pra sub-15 ainda não prejudicou tanto sub-15 pra trás mas sub-20 principalmente prejuízo é quase que total porque se a CBF e a FIFA tivessem bom senso eu até acredito que possam vir a ter na volta possam botar o sub-20 até como sub-21 sei lá no primeiro momento reconhecendo que os meninos perderam o ano decisivo da carreira de cada um deles outra coisa que pode beneficiar também é que hoje há um sub-23 que no passado não existia então mas eu acho que tudo passa por aquilo que a gente estava discutindo antes o que eu quero dizer com isso se o jovem for focado se o jovem estiver treinando treinando né claro que não é a mesma coisa como a gente já chegou a essa conclusão aqui no nosso diálogo mas o cara não pode parar de vez esperando que a hora chegue verdade se voltar mal condicionado já era vai tchau tchau foi bom enquanto durou mas infelizmente não dá mais pra você então é isso que eu tento incultir na cabeça desses que estão comigo ainda sabe sim gente não pode parar não pode parar se parar aí agora não vai ter sequência de carreira não vai infelizmente não vai mas Thiago foi um prazer enorme conversar com você já estourei o tempo aqui vamos torcer para que tudo isso termine não vai ser tão rápido assim né como a gente já falou com a Alessio se diz que é preciso ter pelo menos os mais estudiosos no assunto os profissionais na área pelo menos tem que ter vacinado 70% da população se temos uma população de 210 milhões precisamos de ter 147 milhões de brasileiros vacinados estamos longe disso ainda mas com boas boas perspectivas porque existem já vacinas contratadas vacinas pelo governo federal né mas isso não volta antes de dezembro não infelizmente infelizmente é a gente se preparem se preparem porque estamos ainda em março com muito boa vontade pode ser que voltemos lá para outubro né setembro outubro mas é preciso colocar na cabeça que não pode parar se parar não terá sequência verdade meu amigo muito obrigado meu querido foi um prazer enorme conversar com você e desejar que as coisas se restabeleçam o mais rápido possível embora que saiba que não vai ser tão rápido assim mas esperar que o trabalho possa voltar e que tenha uma sequência ao lado desses bons profissionais e bons dirigentes do Esporte Clube da Coifense muito obrigado meu querido eu que agradeço Tilep pelo carinho sempre convite agradecer a Léo que é um grande irmão né é seu filho é ele que me fez esse convite e agradecer a todos que puderam estar presente na live pedir perdão pela fala demais por falar demais né as vezes a gente quando o convidado não fala o entrevistador fica em checkmate tem que falar e aqui eu gosto de fazer eu interrompo um pouco porque eu acho o seguinte se eu fiz o convite é pra ouvir a história do convidado né não posso sair atropelando que nem grande nome da empresa da Faustão que ninguém consegue ela entrevista a Faustão toda hora interrompe o entrevistado né então acho que aqui é assim você tem que falar fale muito você falou muito falou bem histórias interessantíssimas essa da ida de Portugal e a volta pra cá pelo amor de Deus tem muita história eu tive que tem muitas histórias ainda mas eu tive que parar um pouquinho meu filho fala sempre né você fala muito meu pai chega engraçado meu pai não gosta de falar demais não que era mentindo essas coisas de entrevista eu não gosto muito não meu irmão eu não gosto muito não porque aí tem muita gente na resenha aí o senhor vai ver aí na live eu gaguejo às vezes e aí falaram sobre isso falaram sobre isso é gaguejando tanto que tanto que me chamam de gago neiva né eu já eu já não ligo mais eu já não ligo mais mas assim agradeço a todos mando um abraço pra todos né que disponibilizaram do tempo pra ouvir a nossa história agradeço demais a todos aí dizer a vocês que eu amo vocês né amo o Léo demais ele sabe disso e sou muito grato a ele por esse convite e grato ao senhor porque já era fã antes de conhecer quando eu conheci me tornei ainda mais fã dizer ao senhor que continue com esse trabalho porque muitos muitos precisam ser ouvidos e através do senhor muitos são ouvidos né então parabéns pelo trabalho parabéns por ser a pessoa que é e vamos em frente torcendo orando e crendo que coisas melhores virão dizer aos atletas que enfatizar mais uma vez que não pare continue treinando se não tem uma rua pra fazer se não tem a academia faça em sua casa faça no quarto treine no quarto não pare porque isso vai passar a gente crê nisso e quando passar vocês tem que estar preparados então boa noite a todos e eu agradeço de coração pela live que suja se não tem a glória fechando sem crianças as de que se não tem e Corporation de ? de